Música Beleza galera estou aqui de volta com a última parte deste astronauta de Parasite EV1 Modo Extra do Edifício Chrysler Estou aqui no andar 40 indo para o 41 Chega o momento de eu dar uma dica Chega o momento que você fica com muita pouca munição Porque são muitos monstros pelo caminho Se isso acontecer, o que você vai fazer? Você vai sair do Edifício Chrysler e ir até a delegacia lá no Wine Lá tem uma caixinha que vai estar fechada, você vai abrir Eu vou mostrar para vocês aonde que é Então galera, exatamente aqui ó Nessa sala Só que isso só vai poder ser feito 6 vezes Aí você vai pegar 30 balas cada vez que você vem aqui Eu estava com 30 balas só, 30 e pouco Agora eu estou com 200 e pouquinho Vou até mostrar aqui ó Aqui ó, 213 Além disso você vai pegar 6 vezes aqui o Medicina 3 Você vai fazer assim, você vem e pega, volta no Edifício Chrysler e volta aqui de novo Faz isso 6 vezes que você vai aumentar o número de munição Então vamos voltar para continuar É isso aí, vamos continuar então Aconteceu uma coisa, eu estava quase chegando já no quinquagésimo andar E acabou a energia aqui e acabei perdendo o progresso Eu tive que voltar, eu tinha perdido o save né, passado por cima Aí eu tive que ir voltando até chegar ali Só que daí, agora pode ser que eu tenha menos inimigos Foi sim Olha, nenhum inimigo Eu sempre estou salvando, na sorte que eu tinha o save que eu estava lá na frente Aí para me continuar dali, eu tive que voltar, ir voltando, descer nos andares Para continuar dali Podia tentar passar com pouca munição aqui, cara, mas é muito complicado Ia demorar mais, porque ia ter que ficar gastando poder toda hora Meu jogo não está dando muita munição, não Não é igual no modo história, que dá munição toda hora Vou matar o Tatu primeiro, porque o Tatu é mais chato Maldita Você morre, esse miserável Não Deixa eu me curar aqui Olha só Que abuso Medicina 4 Aí sim Negócio essa musiquinha, velho Eu nem vou entrar aqui Não vou entrar em todas, não Então eles vão entrar em todas as musiquinhas E aí sim E aí sim Esse aqui é o andar 40, agora eu estou indo para o 43. Isso é o 43. Você imagina se eu tivesse que voltar para a delegacia lá, você voltando de andar em andar, ia demorar uma eternidade, cara. Ainda bem que tem elevador, né? Você vai só conseguir ir do andar 77 para o primeiro, depois que você chegar no final. Cada vez que você enfrenta o chefe, você ganha aquela chave lá. De novo a Statue de Bola, essa águia aqui é um pé no saco. Pega agora, filha da mãe. Não vem munição, né? É raro vir. Aí que está o problema, não vem munição. Aí, sai? Da, né, 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 né. O ideal é você usar e liberar quando vir algum monstro mais forte, para mim é o escorpião gigante, o mais forte. Esse sapo aqui. Morre. Não deu nada. É muito injusto você gastar 10 balas em nada. Contra um monstro mais forte. Que absurdo. Ah, essas peixes aqui. Olha. É muito chato, cara. É muito chato, hein. Praga. Bem forte, hein, cara. E eu estou com uma arma bem tunada. Esse rifle está bem tunado ainda. Mesmo assim, tem que dar uns 8 tiros para morrer, cara. Despeche. Ah, agora eu já liberar, hein. Agora é a hora. Força máxima de... Ai, ai. Esse vai morrer. Não aguenta, não. Ae, finalmente. 30 balas, velho. É muito raro, velho. Vim munição num X-Caming. Desse modo esse do Difícil Cruiser. É muito difícil de vir munição. Bem mais cura. Aí sim. Vamos embora. Deixa o negócio para lá. Ali, dificilmente você vai achar munição ali. O que eu mais quero é a munição. Ah, esse sapo de novo. Tá encher meu IP mais rápido aqui. Toma! Filho da mãe! Toma! Ae! 15 bala! Os outros estão começando a colaborar, velho! É, não tem nada aqui. Vamos voltar então. Mas valeu a pena vir para pegar essa munição. Agora é para o lado direito. Apareceu o elevador, porque já está chegando no meu destino. É isso aí. Mais um andar. Mais um andar. Agora que está no... 45. 45. 60. 40. 40. 50. 100. 41. 40. 41. 44. 40. 42. 43. 45. 45. 44. 46. Vou pegar o Tatu primeiro, porque o Tatu é mais rápido. Dois atacando assim. É fora que você está atacando um, vem o outro, velho. Ó, deu duas Medicina. Ótimo. Vou usar três. De novo esse sapo, hein? Por aqui ele pula, cara. Alto! Quase me pegou. Quinze bala. Quase me pegou. Quase me pegou! três cara, essa é a viagem vou focar em um primeiro e aí é uma decisão insuportável e aí já foi e aí e aí e aí e aí a matéria normal e aí o o o o o 3 medicina. Ótimo. Ah, esse tatu chato de novo. Nossa, suporto ele, cara. Nossa, caramba, velho. Ó pra você ver o tanto de vida que a gente tira, velho. Só pra você ter uma ideia. Perdi um reviver, né? O problema é que o reviver, você usa tudo só e pene. Isso que é chato, velho. É de boa, cara. Enfrentar aí o problema quando tem mais de um numa tela. Aí, quando você tá atirando um, o outro te ataca, velho. Eu acho meio que covardi isso aí. Vamos pra baixo. Ah, sei de novo. É um urubu. Mas por um urubu uma ave, né? Será que sabe que é essa? Não, é um urubu. É um urubu. Você pode fazer um urubu. Não, é um urubu. É um urubu. É um urubu. igual enfrenta um, já tem que enfrentar outro nossa, velho aí que foi carregar, errou tudo ah, perdi a paciência já vai ficar pulando mesmo? já tá abusando já caramba, hein? você pega um inimigo mais difícil, aí que não dá nada mesmo brincadeira dois sapas, velho eu vou ousar liberar agora, essa vez não vou perdoar não tá, o poder tá morrendo também ó, nada, zero não deu nada brincadeira, viu? dois sapas não ganham nada, né? a aleatoriedade pra te trollar eu vou走 e dê rin camblet gasぁ nem 3 4 6 7 7 9 11 12 14 15 15 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto